MÚSICA 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 Mas depois eu tento Mas a verdade é ver Sofrer por você Viver e pensar em viver Preciso de cair na mão da morte Nascer mais toda a vida E eu vou Vem a palavra Dizem que eu quero Olhando em seus filhos Passando em seus filhos Mas eu posso ter perdido Se eu não posso me lembrar Meu coração Vem dias Vem dias Se eu não me lembro Eu preciso dos seus beijos Eu quero me limitar Se você não me quis Dizendo de mim Só quero me você Dizendo de sim Viver e verdade Viver e saudade Se a minha consciência Eu vou em ti Viver e verdade Viver e saudade Se a minha consciência Viver e saudade Viver e verdade Viver e saudade Viver e verdade Viver e verdade Viver e saudade Viver e verdade Se a minha consciência Viver e verdade Viver e verdade Se eu não me lembro Agora Olha o tanto que eu sinto bem Olha o tanto que eu sinto bem Amém.